Olá, há um mês você viu no Meio Ambiente Por Inteiro que a invasão do concreto traz sérios prejuízos ambientais. O programa mostrou que a retirada da vegetação sem controle, com o intuito de construir e construir, pode custar caro para o ser humano. O Meio Ambiente Por Inteiro que começa agora, fala sobre os impactos do desenvolvimento urbano no dia a dia dos animais. Como é que eles ficam nessa história? Habitar natural, expressão muito falada, mas você sabe o real significado disso? O que esse ambiente oferece às espécies? Existem várias maneiras de destruir o habitat natural das espécies. Um dos casos mais comuns acontece com as queimadas, em geral provocadas pelo próprio homem. Ao fugir do fogo, os animais saem desesperados, são atropelados nas estradas. O mesmo ocorre com o desmatamento. A retirada da vegetação deixa os bichos sem moradia, sem alimentos. Sem ter para onde ir, ficam assim, perdidos pela cidade. Esta onça encontrada no estacionamento do Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, é um exemplo. E quando os animais encontram um refúgio dentro das casas? Já pensou? Foi o que aconteceu com o Enizã, que mora no Distrito Federal. Ele lembra que há cerca de quatro meses recebeu uma visita um tanto inusitada na madrugada. Uma capivara de 12 quilos. Que susto, hein, Enizã? Ela chegou, ela bateu aqui, amassou esse ferro aqui, já entrou aqui. Aí a gente chegou aqui, tem uns pelos aqui. Aí ela amassou aqui e entrou aí. Aí ficou por aqui. Aí o vizinho acordou seis horas e viu ela aqui. Aí falou assim, o Queiroz está doido, está criando capivara aqui. Eu abri a porta. Aí, na hora que eu cheguei, eu olhei no canto aqui. Ela estava no cantinho, deitada lá. O bichinho, eu acho que ela vinha com medo de alguma coisa. Aí ela falou assim, eu vou entrar aqui, porque aqui eu acho que é onde eu vou me apoiar. Porque eu não vou morrer. Foi Deus mesmo que me botou aqui. Porque ela senta de outro lote aí, pode ser que acontecesse alguma coisa. Vizinhos e comerciantes também se assustaram com o visitante. Eliane chamou logo a Polícia Ambiental. Ninguém chegava perto dela. Aí a ajuda que a gente teve foi pensar ou bombeiro ou Polícia Ambiental. Foi a dica que o pessoal lá deu no salão. Aqui tem história para tudo aqui, na Feira dos Goianos. Mas essa ainda não tinha tido não. A nossa equipe foi até o Batalhão da Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal. Os militares fazem a apreensão e o resgate de animais silvestres que estão longe do ambiente natural. Seja por conta da ação da retirada do verde, dos recursos, seja por conta do tráfico. No centro de acolhimento provisório, estavam aproximadamente 30 aves que seriam comercializadas de forma ilegal. Pássaro preto, trinca-ferro, curió e bico de pimenta são algumas das espécies cobiçadas pelos traficantes. As imagens mostram que os animais foram encontrados em condições precárias, em meio à sujeira. Armadilhas e caixas são usadas para o transporte clandestino. Os bichos foram levados ao centro de triagem de animais silvestres do Ibama, onde é feita a perícia para verificar com detalhes as marcas dos maus-tratos. Tem também a entrega voluntária. Os próprios moradores encaminham os animais ao Batalhão da PM, como por exemplo, o Jabuti e o Cágado de Barbelas. E quando eles vão para a cidade em busca de alimento e abrigo, é hora de entrar em ação. A Polícia Ambiental do DF atende cerca de 10 ocorrências ao dia. Só para ter uma ideia aí, nós temos, ano passado foram aproximadamente 2 mil resgates, pouco mais de 2 mil resgates e em torno de 1.500 apreensões. Então os principais animais aí são os saruês, as serpentes, os micos, muito resgate também de micos. Temos capivaras, que também está em contato, e algumas aves. Acompanhamos tudo de perto, o passo a passo da rotina da Polícia Ambiental. Quando o telefone toca, eles se preparam para mais um atendimento. Batalhão Ambiental, saudade Patrícia, bom dia. Na ligação, uma pessoa pede ajuda para retirar uma serpente que estava perto de uma casa. Ok, vou repassar para a viatura lá. Moradores aguardavam a chegada da polícia. O tio da minha sobrinha pega direto aí umas cobras, e direto pega essas cobras na mão aí. É costume ver aqui. Essa jiboia, praticamente, ela é criada aqui, né? Eu, inclusive, vou ter até foto com ela, que uma vez eu peguei, tirei umas fotos. Só que é o seguinte, ela só tem muita galinha aqui, aí atrai elas, né? Atrai as cobras. Só que tem gente que não vê isso, vê como uma ameaça. Só que eu não vejo uma ameaça. A gente está me invadindo no espaço delas. Uma jiboia, de aproximadamente um metro e meio que se alimentava, foi capturada. Como tem uma residência próxima aqui, ela observou que tem alimento não só em abundância, como um alimento mais fácil, né? Voltamos ao batalhão da polícia ambiental. A próxima etapa, reintroduzir a serpente no habitat natural. Resgate de fauna aí na Chacra 4, lote 5, Arniqueiras. A gente vai acompanhar agora a segunda ocorrência do dia. As primeiras informações que nós temos é que vai ser feito o resgate de uma outra serpente em uma propriedade particular. Vamos lá? Fernando foi quem entrou em contato com a polícia depois de encontrar uma serpente no quintal de casa. Quando eu vi, eu tentei abater o bichinho no chão mesmo, né? Só que ela foi mais rápida do que qualquer coisa. Ela entrou por um buraco, aí imediatamente minha mãe veio com uma lata de tinta, um spray. Aí eu peguei o spray e fui tentando acoá-la mais para o lado esquerdo aqui do muro, para ver se ela saía em outro buraco. Só que ela é muito esperta também, deve ter ficado aí por dentro. E até agora não quis sair. Vira e mexe, a gente fica sabendo que um animal que deveria estar em meio à vegetação está perdido pela cidade. Ou ainda, que animais morrem com frequência em estradas. Esses são alguns dos sinais da perda do habitat natural. Uma perda que vai além de não ter onde morar. Uma perda de identidade. No canto da cigarra. No pouso da borboleta. Ou no descanso da coruja. O meio ambiente mostra para você agora a importância de preservar o habitat natural de todas as espécies. Imagina se as nossas casas fossem invadidas ou derrubadas. Para onde iríamos? Uma coisa é certa. Ficaríamos desesperados por um lugar para servir de abrigo e onde houvesse alimentos, não é verdade? É exatamente isso que acontece com os animais. Cada um em seu ambiente próprio que traz características e necessidades diferentes. Os animais encontram na natureza a melhor forma de sobreviver. Eles vivem num lugar onde tem o clima ideal, que é próprio para a reprodução das espécies, e promove estratégias para eles se defenderem dos predadores. Seja na terra, na água ou no ar. Cada animal nasceu e foi adaptado pela evolução a viver em determinado ambiente. Ali ele vai ter todas as condições que ele precisa. E as condições também abrangem o clima, o solo, as árvores, os predadores, os animais que ele precisa para comer, as frutas. Então aquele ambiente onde é o habitat natural dele é onde ele foi evolutivamente adaptado para viver. E os habitats artificiais, como os zoológicos, por exemplo? Será que todo mundo é a favor de ambientes como esses que tentam oferecer ao animal o que ele encontra na natureza? Os animais estão ali só para a nossa diversão, sabe? Então eu acho que não é um crime de certo, não. Não sou a favor, não. Dependendo do zoológico, a forma como eles tratam os animais, eu acho que é bom para os animais até. Ainda de acordo com a bióloga, muitas vezes os habitats artificiais são utilizados para promover o desenvolvimento de uma espécie que esteja em extinção. Ou seja, para preservar a existência. E olha só o estúdio do Meio Ambiente por Inteiro. O programa recebe convidados especiais. Um papagaio, um marara, um sabiá. E aqui nesta caixa, calma. Surpresa. Só durante a entrevista com o analista ambiental do Ibama, Anderson Vale. Anderson, muito obrigada pela participação. Prazer. Pois é, o Anderson vai explicar um pouquinho a história desses animais que por algum motivo não estão no ambiente natural, não estão no local em que deveriam estar. Anderson, conta um pouquinho a história desses animais. Eles hoje não estão na natureza como deveriam estar, que seria o correto, né? Exatamente. No caso, papagaio, arara, sabiá, que são animais que as pessoas têm uma afetividade, vamos dizer assim. Geralmente esses animais estão em cativeiro por conta do tráfico, né? Que é o tráfico de animais silvestres, que é o terceiro, é a terceira maior atividade lucrativa ilegal do mundo. E o motivo desses animais, das pessoas muitas vezes buscarem o tráfico, é porque é mais barato e é mais acessível. E como a fiscalização é muito incipiente, tanto para o traficante quanto para quem tem um animal acaba sendo lucrativo. Para o traficante até mais, porque hoje a gente não tem na legislação a tipificação do crime de tráfico. Então, não existe a conduta de traficar animais. Tirar o animal do ambiente dele é como tirar a gente de dentro de casa, do lugar que a gente vive. Por exemplo, essa arara, ela estava numa residência. Como é que era a situação e o que que... qual é a consequência disso para ela? Então, você vê, olha, que ela é uma arara relativamente mansa, né? Ela brinca, tá vendo? Ela não é um animal agressivo. Então, ela foi domesticada. Vou citar um exemplo de uma cadeia bem interessante. Uma arara, ela é super importante na natureza, porque ela dá conta de voar e ela dá conta de chegar no buriti. Quando ela está comendo, ela derruba o fruto do buriti para a anta que está lá embaixo e não consegue subir uma árvore para se alimentar. A anta vai comer as sementes, né? Muitas vezes derrubadas pela arara e vai defecar. O processo de digestão acaba quebrando a dormência dessa semente e permite que as árvores nasçam. E isso é um processo de reflorestamento natural das áreas vegetadas. Quando você retira esse animal, você simplesmente não está tirando uma arara. Você está tirando todo um elo de uma cadeia ecológica. E aí, isso de alguma maneira acaba impactando o ser humano, porque a manutenção dessa floresta que começou com a arara é que, por exemplo, vai sustentar os nossos recursos hídricos, que são importantes para a manutenção da cidade, para a manutenção das pessoas que usam a água. Hoje, a gente ouve muitas reportagens falando que o desmatamento da Amazônia está diminuindo. De vez em quando aumenta, de vez em quando diminui, mas a floresta continua sendo destruída. A expectativa é de que um dia nós tenhamos a notícia de a floresta amazônica estar se recuperando. Quando uma ave perde o local, a moradia, como é que ficam outras questões? Por exemplo, a questão do voo, a questão da busca do alimento, da reprodução. A conduta de uma pessoa que foi lá na natureza e retirou esse animal, ela não acaba impactando só o papagaio, ou ela não acaba impactando o direito coletivo por um ambiente equilibrado, um ambiente saudável. Acaba impactando também a sociedade no que ela paga de imposto para que esse animal tenha uma destinação. Agora, Anderson, chegou a hora. Mostra para a gente o que tem dentro dessa caixa. Agora a gente quer saber. Mostra. É mais um convidado aqui do meio ambiente por inteiro. Então, esse daqui é um animal que não é proveniente do tráfico. Isso, na verdade, é um resgate. Hoje a gente tem um grande papel de atuação da polícia ambiental. Isso aqui é uma jiboia arco-íris. É um animal que não é peçonhento. Agora, pode morder. E justamente porque ela pode morder, a gente usa esse gancho. E as pessoas matam indiscriminadamente as serpentes sem entender o processo, a importância do processo ecológico desses animais. Esses animais controlam populações de ratos. Anderson, você continua aqui no estúdio. Daqui a pouco, o meio ambiente por inteiro volta. E o Anderson Vale, que é analista ambiental, continua com o bate-papo com a gente para falar sobre o que acontece com esses animais quando eles perdem o habitat natural. O que diz a lei com relação a quem retira os animais da natureza. É só um instante. E o meio ambiente por inteiro está de volta. A conversa é com o Anderson Vale, ele que é analista ambiental do Ibama. Anderson, falando ainda da reinserção desses animais na natureza. Depois que esse animal aprendeu a buscar e ter interesse pelos itens que ele vai encontrar na natureza, você ainda tem que reabilitar a musculatura do peito. Porque o papagaio preso, a gaola, ele não tem condição de... ele não fortalece esses músculos, ele não usa essa parte do corpo dele. Um papagaio voa 40 quilômetros por dia, geralmente, solto. Então, você tem que ter um processo de reabilitação. E nesse processo de reabilitação, você tem que tomar um cuidado enorme com o animal até que ele efetivamente esteja voando para ele não ser predado. Então, para isso, você precisa de um viveiro gigante. Para ele treinar o voo. E depois, quando você faz a soltura, ainda tem um acompanhamento que você tem que fazer, enfim, para esse animal poder voar. E aí, tem uma outra etapa, que é ele perder esse contato com o humano e ele se ressocializar. A etapa de voo, ela acaba demorando aí mais ou menos seis meses, seis meses a um ano, para um animal de cativeiro estar inserido e estar voando bem. Voando bem, eu digo, ele é capaz de levantar do chão voando sozinho, atinge alturas aí de 200 metros com facilidade. Agora, a questão de você tirar esses comportamentos imprintados, ou seja, esses comportamentos que ele aprendeu nos primeiros, nas primeiras épocas de vida, isso é um pouco mais complicado. Então, por exemplo, vários papagaios que a gente ia monitorar a natureza, você viu o seguinte, se ele não te visse, ele só tinha o padrão de vocalização do papagaio. Então, entre o grupo dele, ele fazia os sons, que eram instintivos naturais da espécie. Mas, quando ele via um ser humano, ele retomava o comportamento de vocalizar as palavras que ele havia aprendido. Isso, com o tempo, acaba se perdendo do animal. Mas ele, ao ver a pessoa, mantém esse comportamento. O problema, a questão é você fazer esse animal não gostar mais das pessoas. Por quê? Se ele está na natureza e, de repente, ele vê uma pessoa, uma habitação, uma área, pode ser que esse animal vá para a casa de uma pessoa. E aí, pode ser aprendido novamente. Quando o Estado vai construir uma ponte, vai construir uma rodovia ali, precisa tirar tudo, tirar todo verde. Como é que é isso para garantir o equilíbrio, o desenvolvimento sem tirar o animal da natureza? Quando é o Estado que pratica, quando é o Estado, ele tem, para fazer uma obra, mesmo que seja um particular, mas para fazer um grande empreendimento, ele precisa ter um processo de licenciamento por trás disso. Que, no meu ponto de vista, não é eficiente, por conta de uma falta de estrutura dos órgãos públicos de meio ambiente de estarem atuando. E você tem ainda um outro problema. No ano retrasado, foi aprovada a L640, que é uma lei complementar, que ela passa várias responsabilidades da esfera federal para a esfera estadual, distrital e municipal. E é um processo que aconteceu assim. A partir de hoje, você faz. E os órgãos não têm estrutura nenhuma para estar recebendo isso. Então, o que acontece? Quando o órgão, quando o Estado, ele não age para coibir, você tem a degradação, numa grande escala. E aí, como que o Estado, ele depois, ele tenta compensar o dano ambiental? Ele não consegue mais. O órgão hoje competente, para conceder a licença, em resumo, ele não verifica, por exemplo, que para uma certa obra, tantas espécies estão ameaçadas, vão ficar ameaçadas? Não existe isso? Isso não é feito com o rigor que deveria? Não, isso não é feito com o rigor que deveria. Por exemplo, nós temos uma usina hidrelétrica, não aqui no Distrito Federal, mas ali na Bacia do Araguaia. Imagina, uma usina hidrelétrica, o tamanho do processo de licenciamento que você tem que fazer para ter a implementação dessa usina hidrelétrica. E ela foi feita onde existe uma população nova de golfinhos, que foi recentemente descoberta. E uma população, assim, extremamente frágil, porque ela se separou geneticamente. É o boto cor-de-rosa. É uma espécie que se separou do boto cor-de-rosa da Amazônia, é o boto cor-de-rosa do Araguaia, uma espécie nova de golfinho, que foi descoberta depois do processo de licenciamento. Então, você imagina como que uma usina hidrelétrica está no local onde existe uma espécie, que ela é protegida por uma legislação especial, que é extremamente vulnerável, e você tem uma usina hidrelétrica dentro de um rio, ali num rio, onde você separou populações, você separou famílias de golfinhos, que agora você não tem mais o cruzamento entre elas, então você vai ter populações distintas que provavelmente, geneticamente, não vão conseguir sobreviver. Então, aí você imagina, poxa, um processo de licenciamento, não observou uma coisa óbvia? Não observou. Então, o Estado, ele age com muita negligência com relação às questões ambientais. E isso vai ser um sofrimento que as nossas futuras gerações vão passar. A lei traz punições ou ela não traz, ou ela traz e não se consegue aplicar? Ela, em vários casos, ela traz e não consegue se aplicar. Em outros casos, ela tem a tipificação, mas a tipificação, ela não é adequada. Vou te dar um exemplo. Maltratar um animal. Se uma pessoa pegar um cachorro, tacar fogo nesse cachorro e virar ele do avesso, vivo, essa pessoa vai responder a um processo criminal que vai virar uma cesta básica e, possivelmente, só. E você ainda tem a legislação do Distrito Federal, que trata da questão de maus tratos, que diz assim, a autoridade ambiental pode até multar, mas não pode retirar o animal da pessoa, exceto na reincidência. Aí você imagina, como é que o policial vai ver uma situação dessa, não vai apreender o animal daquela pessoa que cometeu o crime, exceto na reincidência? Como é que ele vai saber se a pessoa já maltratou aquele animal, foi julgada, condenada e ele vai ter que saber uma resposta que o judiciário deu, que não vai se comunicar com o executivo. Então, é um exemplo de leis que existem para não funcionar, né? E leis que existem, por exemplo, a questão do que eu falei do tráfico de animais. Você não tem a tipificação do crime de tráfico. Então, a mesma penalidade que um traficante, cuja atividade ilegal é a terceira maior em termos de ganho, de lucro do mundo, ele vai responder exatamente do mesmo jeito que a vovó que tem um papagaio. Além desses animais que você trouxe, para a gente concluir que outros animais hoje são vítimas dessa, seja do tráfico, seja da degradação nas cidades, que hoje estão fora do local onde deveriam estar. Quais são as espécies mais ameaçadas disso? As piores vítimas do processo de degradação são os predadores de topo de cadeia. Então, são onças, são lobos, né? São os predadores. Essas são as primeiras vítimas desse processo de degradação. Agora, as espécies que são mais recepcionadas pelos órgãos ambientais, 90% é parceriforme. Então, são passarinhos, pássaros, canoros, cujo atividade ilegal é extremamente lucrativa. Existe uma cultura da sociedade de pegar esses animais, botar dentro de gaiolas e achar que estão fazendo algo certo, né? Que está mais protegido ali. E isso é tão triste, mas é tão notório também, que nas viagens que a gente faz para fiscalizar outros estados, né? Por exemplo, eu tenho uma filmagem de que um papagaio estava na gaiola, na casa de uma senhora lá na Bahia. E aí, aqueles menininhos de 7, 8 anos, né? Aí eu fiz a seguinte pergunta. Você acha que está certo o papagaio na natureza, com a família dele, ou está certo o papagaio aqui na gaiola? Eles me responderam, na gaiola. Inocentemente, você acha que... Isso daí vem de uma cultura, vem de um paradigma onde as pessoas não têm a percepção de diferenciar o que é bom para o papagaio, o que ele acha que é bom para ele e do que a pessoa acha que é bom para ele. Ok. Anderson, muito obrigada pela participação, pelas informações. Vamos torcer aí, né? Que esses animais não percam o homem, não percam a identidade, né? Porque no fundo, no fundo, é perder tudo o que aprenderam, que sabiam instintivamente, né? É você não respeitar o animal como indivíduo, é você não respeitar o planeta pelas suas áreas preservadas e pela manutenção dos sistemas ecológicos e é você não respeitar os seus próprios descendentes, porque são os seus filhos, filhos dos seus filhos que vão estar sofrendo com essa atitude errada que a gente tem. Ok. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever nossos programas, acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Você pode também sugerir um tema para o programa, basta mandar um e-mail para Meio Ambiente por Inteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br. Na semana que vem a gente tem um novo encontro marcado e claro, eu espero você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.